E a Oliveira Joia sempre tem a mesma rua e nesse mês os pais não poderiam ser diferentes. Tem condições especiais e além disso, tem novidade, né Maíra? Tem sim, Astrid. A nossa inauguração da filial dentro do shopping Jardim Oriente, com mais comodidade para atender você. E cambiam as mesmas condições? Sim, Astrid. E até 10 vezes sem juros com frete grátis para todo o Brasil. E sabe por que a Oliveira Joia tem o melhor preço? Porque eles são fabricantes. A Oliveira Joia provoca emoções.